Esse vídeo contém o código que vai dar direito a 30 gemas e 300 de jade, então assiste seu vídeo até o final, hein? E aí, galera! Tiro bom com vocês, espero que sim! Hoje eu estou aqui para mais um vídeo aqui no meu canal que é Chegou a Atualização da Grávida de Zero, uhul! Mas antes, já deixe seu like no vídeo e já se inscreve aqui no meu canal para não perder nenhum vídeo, ok, galera? E hoje eu estou com a participação super especial da Milena, dá oi! Oi, gente! E ela está bem animada, inclusive! E ela é Team Volt, assim como eu, galera! E ela já está preparada para ganhar! Isso aí! E, gente, eu quero saber onde ela comprou essa pose! Gente, olha essas cores do universo como está fofo! Olha essa rosa! Eu pensava, galera, que ia ter cristais, mas não deve, não! Enfim, temos um portal, depois eu vou mostrar para vocês com calma, beleza? Vamos subir aqui em cima da ponte para saber o que tem aqui, galera! Estou meio perdendo essa atualização! Enfim, zerei a gravidade! Lê, 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 lê! Oh, lô, 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 Volts! Socorro! Enfim, galera Como sou o Team Volts, eu só ganho coisas azuis Beleza? Aí a gente ganha gemas e moedas Também, e alguns outfits Muito legal, né? E aqui está o Milena, a gente ganha Dois troféus, um troféu Enfim E olha aí, gente, que lindo Eu já quero, viu? Vai, Team Flame, vai, Team Volts Levanta a mão pro alto Voltou Gente, vamos agora A Barbie voltou Calma aí, vem aqui, ó Olha isso, que chique Nossa, parece de filme, sério Amei E olha isso como o universo está lindo Olha os pets flutuantes Gente, está muito fofo Essa versão está incrível Olha esses dois robozinhos Pra que servem eles? Vamos ver Nada Oxi Não entendi o conceito Olha o robozão, galera Ele não mudou Já eu fiz Esse robozinho aqui Mas ele está desse jeito O quê? É o robozinho aqui Onde? X depois X depois Entendi, eu não sei onde ela está Calma, que a gente já vai ver os pacotes Inclusive, eu quero falar com a X-Dimer Porque eu vi que você está com várias poses novas Olha essa Que ela estava, gente Também temos essa daqui, ó Yeah Temos mais outra aqui Essa aí é bonita, hein E temos mais outra Que é essa Vem aqui no X-Dimer Eu já comprei Todas? Que ódio E não tem mais nada pra aprender E olha esse gesto, galera Temos esse daqui Eu vencei Temos esse Foi esse aqui que tu estava fazendo, foi? E tem esse Vê se tem instrumento novo Não tem nada E falando com esse robozinho A gente vai falar com Esse aqui é o qual? Eu acho que é porque tu já tem, né? É E galera, temos alguns pacotes Na gravidade zero Apoie os volts Volts de carteirinha 220 gemas Fando volts 300 gemas E vai volts 450 gemas Temos móveis épicos 250 gemas E o X-Dimer Plus Que já é outra coisa Enfim, galera Então agora Vamos ver As novidades Temos isso aqui Que eu não sei o que é A inteligência artificial Do PKGD Separou o novo torneio Isso é pra dizer Quando vai abrir Os minigames Os nove minigames Entendi agora Sabia não? Vamos agora se teleportar, né? Para a ilha de casas E vamos jogar os minigames, né? Porque a gente é dessas Temos alguns emojis Esse daqui Que é flame volt Ao mesmo tempo Temos esse daqui Do volt Esse do flame Esse aqui chorando Esse outro chorando Que é do flame Isso daqui Que eu esqueci Como é o nome O coração azul E o coração vermelho E temos Vai vermelho Vai azul O robô azul É o mesmo evento Eu quero dizer pelinho A gravidade está esquisita aqui E voa voa Subi, subi Enfim galera Tem várias frases Ao longo do evento Vocês vão vendo aí Deixa eu colocar Vai azul Né gente? Enfim Vamos subir a torre Milena Calma aí né gente? Pelo amor de Deus Vamos tirar uma foto Né? Porque acho que é dessa É uma forma Tempo que a gente não tira Uma foto sequer Deixa eu marcar aqui A Milena E aproveito Para me seguir Na Uni Que é Clara Games Segue 0, 0, 0 E aproveita Para seguir a Milena Que é Milena Games 46, 5, 9, 7 Prontinho Vamos tentar chegar Em 10 mil Né galera? Tá bem difícil Mas tudo bem Vamos subir aqui Na torre E Vamos lá Olha eu entrando Com estilo Cara Olha que chique Amei Enfim Vamos lá Começar 1, 2, 3 Let's go Eu falando Bilingue Vamos aqui Já ganhar 5 pontos Quanto mais A gente for melhor Nesse minigame Mais pontos A gente vai ganhar Para o nosso time Tá certo? E já terminou E eu consegui 3 estrelas Vamos agora Ganhar mais um pouquinho De moeda E ganhei 900 E ganhei 1.850 moedas Na caixa secreta E 2 gemas E já tô evoluindo Aqui meu passo Não sei se eu mostrei O passo dia vindo Para vocês Mas não faz A gente ganhar Amadura Moedas e gemas E a caixa reserva Como sempre Nas atualizações Né? Não sei Depois a gente tem que ver Mano Se você for do Team Vol Se você só ganhar Contra a azul Gente Eu queria a vermelha Também Para fazer coleção Enfim Já entrei agora Na partida E vamos lá Galera Eu já tô aqui Ó Bem vestida Sabe Enfim A menina tá ali Galera Não se decide Se vai ou não vai Minha Tu chegou com um estilo triste Sério mesmo Eu sou estilosa Só quero viver Perder de mim Vamos lá Gente Já vai começar Vamos lá Galera Já começou E a gente tem 11 minutos Na verdade Segundos Para Conseguimos aqui Gente É o pior Que não dá nem Para trapacear Sabe Eu vou até ela Aqui Prontinho Vamos lá Galera Agora é sorvete Uhul Vai Team Flame Vai Team Vol Levanta a mão Para o alto Vai Team Flame Vai Team Vol Vamos juntos Vamos lá Clara Você tá na minha frente Sim Sopra menina Respeita Prontinho Olha ela ali Galera Tô vendo Tu Tu vai cair Clara Duvido Duvido Tá duvidando De uma coisa Que não tem como Já ganhei Ganhei Em 5 segundos Gente Eu fui muito bem Sério Deixa eu aqui Acumular mais Pontinho Vamos ver A Milena Eu não trapaceei Não Longe de mim Olha lá vindo Galera Uau Gente Eu queria falar Com a Iá Mas eu não consegui Olha lá vindo Aê Uhul Só capiã Ei Só capiã Galera Eu descobri uma coisa Muito legal Nessa atualização Sério Como tinha A gente Num spoiler Anterior Da Da Gravelha De Zero A gente pode Expectar os jogadores Isso não é incrível Vai entre na partida Pra me ver Vai 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 logo Minha filha Tô curiosa Pra saber como Que vai ser Essa Nossa Experiência Isso mesmo Vai Entra aí Eu tô muito ansiosa Pra descobrir Como que é E galera Já vai começar Aqui a partida E vamos ver A Milena A ruína Nesse jogo Olha isso Galera Que lindo E ela é muito boa Viu gente Olha isso Mano do céu Tá muito lindo Olha ela ali Gente Ela corre muito rápido Olha isso Não tem como Nem dar pra ver ela Você tá soltando Pra mim Sabia Enfim Olha isso Ai cara Eu sou muito boa Nesse jogo Percebi Sem mim Também Sem mim Olha isso Ela ali Olha ela Se amostrando Gente Olha isso Olha como Tu fica Eu nem consigo Olhar Porque senão Eu vou cair Entendeu Então Caia Pra gente Tiver a experiência Gente Agora só falta Dois dragal Pra ela conseguir Nossa Eu caí tudo Ai que bom Deixa eu voltar aqui Então Vamos ver Ai Milana Eu sinto dó De você Pra ser tão nube Assim Eu caí tudo Percebi Não deu pra ver A experiência De como chegar Na torre Entendeu Mas é desse jeito Que você vai ver Seus amigos Perdendo Ou vincendo Foi incrível E olha aqui A galera Gente Só tem flame Aqui Socorro Oiê Gente Deixamos o público Nessa presença Incrível Ai Clara Eu queria ter ganhado Percebi Então gente Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like no vídeo E já se inscreve Aqui no meu canal Para não perder nenhum vídeo Que galera Então Tchau Tchau Fui Vai Team Volt Vamos arrasar Como sempre A gente arrasou Uhul